Os últimos detalhes, eu confiro meu cronômetro também, vamos então para o segundo jogo. No primeiro aí da Copa Futebol com Vida deu empate a equipe da casa, né, que organiza aí o torneio. E o Ivo 10 acabaram empatando em 0 a 0. Você no canal I10TV. O Grêmio dá a primeira estocada então do jogo, neste segundo jogo. Está lá na marcação em Iquena, rouba a bola, já sai para o jogo, movimentando ali na frente. Pedrinho não consegue o domínio, porque a marcação chegou ali para tirar de qualquer jeito. Muito bem, vamos escalar então as equipes. O Ivo 10 vem a campo com a equipe que começou também o primeiro duelo, com o Theo no gol número 1, Martins 2, Iquena 3, Eric 4 e Isaías número 6. No meio do campo o Thiago tem a 5, Matanzamite 8, Gustavinho 10. O ataque com o Vila Alemão 7, Pedrinho 9 e Bonoto, camisa de número 11. Gustavinho tenta pela primeira vez. Marcação chegou. Daí Cauã com a bola, girou no marcador. E sai jogando ali para o meio com o Eduardo. E o Grêmio então, já que já tocamos o nome de alguns jogadores. Vem a campo aí com o Ender, camisa de número 1. Bagatini 2, Cauã 3, Lidório 4 e Banhara número 6. No meio do campo o Eduardo tem a 5, Guilherme 8, Xeron. Camisa de número 10. Arthur Viana tem a 7, Guga 9. Luizinho, camisa de número 11. O técnico é Luiz Eduardo, ex-zagueiro do Grêmio. Se apresenta Xeron. Cruzou de tapa! O goleirão afasta. Sai daí, banhada! E ela saiu aqui pela linha de fundo do escanteio. Desce mais um! Desce mais um! É o segundo jogo, então, do torneio da Copa. Futebol convida aqui aí. E a TV está acompanhando aqui para você. Não pode sair, Viana. Não sai daí! Acabou lá! Cruzamento efetuado. O goleirão de soco afasta. Melino fechado na pequena área. Pegou pelo rebote o Pedrinho. Acabou sendo empurrado. E a falta nele foi dada. E a arbitragem, então, para terminar, né? Ficha técnica. Flávio Streb é o árbitro do jogo, conciliado por Guilherme Porto. E Henrique Santos. É o mesmo trio que comandou o primeiro espetáculo aqui, que abriu a Copa Futebol com Vida. Região metropolitana de Porto Alegre, cidade de Viamão. Juizinho! Juizinho! Não mudou mesmo, né? Não mudou, né? Sim. Então, vamos nessa. Natanzamite. Buscou o lançamento para o Vini. Tirou a marcação. Bico na bola do Cauã. Desceu no braço, segundo a arbitragem do Bonotto. Por isso, anotada. Volta para o Grêmio aqui, corredores direito. Bagatini cobrou. Este é Eduardo. Aí Guilherme, com a bola dominada no ciclo central. De novo no Eduardo. Tenta limpar da marcação. Gustavinho chega para dar combate. Eduardo conduz. Ninguém para o cara. Xeron. Aí Vidório é o zagueirão. Empurrou no Banhara. O melhor era o Xeron de novo por lá. Falta nele. Grêmio tem pressa. Vem para cima nesse início. 0 a 0 no placar. Até agora, um empate na competição. Cruzamento pelo alto. De a esquerda aqui para a direita. Tenta Bagatini. Tromba ali com o Isaías. A bola para nas mãos do goleiro Telmo. Quatro minutos. Primeira etapa. Segundo jogo da competição. Gustavinho vem ali atrás buscar o jogo entre os zagueiros. Olha a vantagem. Olha a vantagem de ultimania. Aí Eric. Ligação direta. Inverte completamente o jogo lá do outro lado. Martins domina para trás. Acaba o campo e o Grêmio de graça está ganhando essa lateral. Você no canal Ideas TV. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. amanhã, de terça-feira, feriadão, de 15 de novembro. Jogo acontecendo. Jogo acontecendo. Artur Viana lançou no ponto futuro. Corre por lá, Bagatini. Segundo árbitro, tocou por último nela. O Natanzamite, por isso, está dado o escanteio a favor do Tricolor. Equipe do Ivo 10 aí se movimentando, né? Visto que deu uma paradinha às competições que disputa, né? A Liga Serrana também. O Galchão organizado pela Nuligaf. Vai ser efetuado, então, o levantamento para a área do Ivo 10. Força aérea do Tricolor por lá. A blitz antiera sendo acionada pelo Ivo 10. Lançamento no primeiro pau. Ah, de qualquer jeito, Eric. Voltou a bola aqui atrás. Começa tudo de novo o Grêmio com Bagatini. Tenta na área. Bateu a bola nas costas do Pedrinho. Ficou com o Natanzamite. Pediu falta, o juiz. Não deu. Lá atrás, o Grêmio começa tudo de novo com o zagueiro Cauã. Guilherme está marcado por ali. Tentou um giro, acabou sofrendo falta. Mais uma do Natanzamite neste segundo jogo aí do dia. Eduardo gira. Sobrou para o zagueirão Lidório. Piloto, ele lança dentro da área do Ivo 10. Segurança do Téo para encaixar. Téo que é o capitão da equipe também. Muito calor aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E a Gurizada tendo que jogar mais uma aí. Porque o Sul Brasileiro, né? Que era o outro time convidado para... Acabou não comparecendo. Saiu com tudo lá o Guilherme, lateral para o Ivo 10. Martins pega para cobrar. Já repôs. Tirou parcialmente Lidório, bateu nas costas do Natanzamite. E ela está fora do campo. Novo lateral. Jogo truncado aí neste início. 0x0 até agora. Não houve gols até o momento na competição. É o segundo jogo. Cobou bem a bola o Gustavinho ali do marcador. Traz para o meio, cruza. Vina Alemão tenta o golpe de cabeça. Ela bate nas costas ali do zagueirão. Volta a insistir o Ivo 10. Martins leva vantagem no primeiro momento. Pedrinho brigou. E o Banhara acabou tirando para fora. Lateral. Aí Banhara cobrou. Ou melhor, o Isaías cobrou. Bola ajeitada pelo Vina Alemão para o Pedrinho. Passou pelo marcador. Tenta a devolução. Se mete na frente o zagueiro Cauã. Vem para o jogo o Grêmio agora com o Xeron. Parede ali foi feita pelo Guga. Erro de passe. Volta o Ivo 10. Entabelamento lá pela direita. Tentando a evolução. Foi tocado aqui no meio. Aí. 1 para 1. Abertura bem feita aqui para o Gustavinho. Foi para o 1 contra 1. Driblou. Entrou na área. Ombro com ombro. E a arbitragem entendeu como falta. Xeron chegou por ali. E o Gustavinho encarou bem agora. Foi para o... Encarou, driblou e entrou na área. Se não fosse o Xeron, poderia ter aberto o placar. Um passo a mais seria pênalti. E teve troca aí. É, já teve troca no Grêmio, hein. Não deu para o Guilherme. E o Adeilson, né, camisa de número 15, está entrando. Guilherme muito cedo lesionado e acaba deixando o jogo. Se aproxima ali para cobrar, então. Pedrinho. Ele é goleador. Ele tem o faro do gol. Quem sabe, né, o primeiro gol do Ivo Dez aí neste torneio. Nesta Copa Amistosa aí. Futebol com vida. Atenção. Ele e Gustavinho também perto da bola. De qualquer jeito é chumbo grosso ali para cima do Ender. O goleiro do Grêmio. O placar continua. Igual, é uma chance de ouro. Gustavinho passou da bola, deixou. Pedrinho tentou meter no ângulo direito, bateu na marcação. Nas costas ali do zagueirão Lidório. Está anotado, então, esse canteio. E é o Gustavinho que cobra. Meteu. Ali na área. Tirou a marcação. Fora dela, tenta buscar a Guga. Consegue levar vantagem. Foi derrubado. E para matar o contra-ataque. Está dado o cartão ali para o Pedrinho. Primeiro do jogo, neste segundo jogo. Você conosco, é o canal IDESTV. Muito obrigado pelo carinho e pela sintonia que Eduardo Souza narrando e Adriano. Lembra nas filmagens aí, fazendo todo o aparato técnico para você. Lá atrás o Grêmio começa tudo de novo com o zagueiro Lidório. Faça o toque por baixo. O domínio não foi bom do Guga, mas mesmo assim brigou por ela na sequência no izinho. Na verdade, era o Arthur Viana. Fez o giro lá do outro lado e sofreu falta. A vitragem não deu a lei da vantagem. O jogo foi parado, falta para o Grêmio. A Deilson viu na direita livre de marcação, pediu a bola. Bagatini recebeu, limpou do Gustavinho. Foi fominha, acabou perdendo. O Gustavinho lança, a bola é boa para o Vila Alemão com ele. O zagueirão caua aqui, coloca o corpo e sai jogando sem falta. Ali pelo meio já entrega. O Grêmio recomeça mais uma vez com o Cheron. Regulir de passe, voltou para o Vila Alemão a bola. Lá do outro lado, Pedrinho está com ela. Atrapassa Martins, segura. Agora sim, toca no Martins, entra na área. A chance é boa, meteu do outro lado. Passou por todo mundo. Entrava Bonotto como um raio aqui na esquerda. A bola passa por ele. Vai direto pela linha lateral. Faltou uns dois, três centímetros a mais para meter ela para o gol. Erro ali de passe. Tomou bem a bola. Thiago soltou para o Vila Alemão. Carrinho nela do volante Eduardo. Ficou lá do outro lado com o Banhara. Forte para o baixo, ela saiu novamente. O Grêmio tem lateral. Eduardo. Viu bem, aqui a passagem livre do Arthur Viana. Dominou na frente do marcador, que era o Isaías. Trouxe para o meio. O Grêmio está bela. O Grêmio tenta achar espaço. E o Deas se defende neste momento do primeiro tempo. O Deilson tentou lançar, mas deu nas costas ali do Natan, voltou para ele, esticou na direita. Este é Bagatini. Que lança nas costas da marcação. O Deilson entrou na área, fez o cruzamento rasteiro lá do trolado de Kena para tirar. É, não dá para errar, né? O Grêmio é... O time grande aí. Tem uma base muito bem consolidada e histórica também. Mas há tempo estava o Ikena também, zagueirão. Meteu o pé nela e afastou o virigo. Novo escanteio para o Grêmio. Banharam então na cobrança. Meteu, canhota nela, em curva, fechadão. E afastou de soco. Gustavinho, pega a sobra, mas não consegue ajeitar para ninguém do Ivo 10. Ficou com o Bagatini, inversão lá do outro lado. Entra na área lá, o Guga, mas adiantou demais. Tinha cobertura e a bola saiu direto para fora. Tiro de meta anotado a favor aí do Ivo 10. Jogo que está sendo disputado nesta terça. Feriado aí de proclamação da República, né? As equipes aí se movimentando, realizando amistosos. Ganhando o ritmo de jogo. A arbitragem não deu nada, apesar da reclamação. Vem o Grêmio. Colocou a velocidade o Artur Viana. Errou o passe, voltou a bola. Aí Bonotto. Conseguiu fazer o passe. Toca na mão, no passe do Thiago. Eduardo então. Brecou a jogada ali com o braço. 15 minutos. Vamos até 30, né? São dois tempos de 30 minutos. Nesta Copa aí, futebol com vida. Daí Kena. Sai jogando com o Thiago. Movimentou para o Martins, que foi atropelado. Banhara fez falta. É, o árbitro pede que o pessoal se afaste um pouco ali para o jogador do Ibu 10 fazer a cobrança. Agora sim. Martins movimentou para o Thiago. É Thiago para o Eric. Ligação direta. Inversão da esquerda para a direita pelo alto. Muito forte. Não deu para o Martins. Lateral Grêmio novamente. Banhara cobrou. Lateral. De cabeça. Mais uma vez responde o Thiago. Despede uma bola reserva aí, porque ela foi lá para o mato. Faltando bola aí para continuar o jogo, para ter sequência. É, o Ju, perde um pouco de tempo agora o pessoal aí, pela falta da bola. Agora sim, finalmente! Foi tocado lá para o campo. O Grêmio tenta chegar ali pelo meio. Antes, o Leandro de Xeron tirou a marcação, voltou a bola. Fora da área. Devolução para o Xeron foi muito forte. Ele se esforça e evita a saída, mas... O impedimento está marcado ou ele deu saída de bola, na verdade? Saída de bola. Muito forte passe para o Xeron, né? Por parte do Arthur Viana. Cobrado o tiro curto ali de meta. Teo para o Eric. Eric para o Bonotto. Tentou passe. De cabeça cortou o Bagatini. A bola foi lá na frente. O Grêmio prefere lateral. Está anotado aí, então, os avórios... ...do Grêmio. Bagatini. Parede ali feita. Tavelamento. Bonotto sobrou para o Guga. Encheu o pé, mas a bola foi de longe, porque ele chutou e chegou fraco até o Teo. E segura firme. Aí, Teo, então, pra... Vai lá na frente. Responde de cabeça a Cauã, zagueiro do Grêmio. Bonotto de cabeça já dá no Gustavinho. Tenta o passe. Pediu falta, o juiz não deu nada. Toma a bola, Bagatini. Acionou o Guga. E essa drible ali, para cima do Eric, saiu com bola em tudo. Ele até conseguiu envolver e acabou o campo para ele. Canal I10TV, você pode curtir, compartilhar. E Dório sai jogando com o Cauã. Os dois zagueiros ali tabelando no Grêmio. Passe até o Eduardo. Recua mais uma vez no Cauã. Muito forte passe, mesmo assim, se virou como pôde ali o Cauã. Guga. Teta de letra. Bateu no marcador, deu sorte e voltou para ele. Sobrou a bola para o Cheron. Lá do outro lado, então, investe o Luizinho. Jogada individual. Pô, elevou até a linha de fundo. Mais uma vez a bola sai. Pode ir para dentro aí. Vai bem na meia. Vai bem na meia. Ou se quiser, quer ir para o outro lado, vai. Onde é? Ó, outra hora... Já cobrado o tiro de meta, então. O Eric dá um lançamento longo para o Pedrinho, que compete. Coloca a massinha no gramado, ajeita na frente para o Martins. Com ele o Lidori. Cortou. Lateral já cobrada. Grêmio tem a sobra. Voltou para o Ikena. E mais uma vez coloca no mata. A sorte é que a bola já tinha voltado a outra. Olha lá. Lateral cobrada pelo Grêmio. Este é Eduardo. Estava marcado por ali, fez o passe. Recuperou bem. O time de nível desce. Desce lá pela direita. Passe bom. Chegada do Pedrinho, que é goleador ali na meia lua da grande área. Foi empurrado. O juiz não deu nada. Deixou seguir. E a visão, pelo menos, daqui, que teria tomado um pouco, né? E às vezes não deu nada. E aí o Grêmio se aproveita. Agora veio no contra-ataque, ó. Bola boa. Para o Luizinho. Levou. Fez o cruzamento para trás. Quem é que chega? Chegou. Gol. Gol. O do Grêmio. Chegou. 20 minutos. Contra-ataque. Uma falta lá. O que o Pedrinho reclama até agora, que não foi anotada. E aí o Grêmio não tem nada com isso, né? Se aproveitou. E no contra-ataque, jogada toda do Luizinho lá pela esquerda, inteligente, vê a entrada do Xeron vindo de trás e ele só empurrou. Chegou a resvalar a bola no Théo, mas não deu. Ela morreu no fundo da rede. Abre o placar o Grêmio. 20 minutos. Xeron, o craque do gol. 1x0 atualiza. Dá o F5 aí agora. Ivo 10. 0x0 Grêmio. 1. Aí vindo o alemão. Tirou por último ali o jogador do Grêmio. Já foi cobrado a lateral. Isaias meteu. E aí o Natosamente foi atropelado. E Eduardo tomando o cartão amarelo. O primeiro gol da competição está marcado pelo Grêmio. Xeron, cabeça de número 10. Já temos agora quase 23 deste primeiro tempo. O Ivo 10 tenta responder na cobrança ali de bola parada. Toma a distância Bonotto então para meter essa área na área do Grêmio. Cobrança foi feita. Tirou ali para trás o Lidório. E lá do outro lado prefere a lateral o Thiago. Deixou ela sair. Se apresentando para fazer a cobrança Martins. O tempo vai passando. O cronômetro inimigo. Ivo 10 saiu atrás no marcador. Já foi efetuada a cobrança. Tenta evolução ali pelo meio. Natasamente acabou perdendo. Mesmo assim a sobra do Ivo 10. Bonotto. Tento fácil. O passe rasteiro acabou perdendo. Recuperou bem o Luizinho. Está jogando lá para o Xeron. Perdeu um pouco de tempo. A marcação se recompõe e acaba afastando o perigo. Lateral cobrado para Adelson. Que entrou no lugar do Guilherme cedo neste jogo. Aqui na direita Bagatini está bem aberto. Recebeu. Entra o Piltrá pelo meio. Faz o passe lá no zagueirão Lidori. Vem de trás. Conduz a bola. Vai tocar na esquerda. Liberdade. E estava na banheira Luizinho. Lance anotado. Volta aí Martins. Fica aí. Martins aí Martins. 24 minutos e meio. Primeira etapa. O Grêmio está vencendo 1x0. Gol do Xeron. E por enquanto vai ficando com um ponto aí na competição A equipe do Ivo 10 Brasil Lançamento que veio lá de trás Deixou passar Bagatini Ficou com o Gauã Adeusso, movimento de primeira Boa visão de jogo Acompanha que o Arturo Viana estava livre Recuando Bagatini Errou completamente o passe Entregou nos pés do Pedrinho Que veio lá pela direita Lançou pelo alto Falhou o zagueirão A sobra de bola Para fora Incrível Impressionante o gol que o Nathan Zamite perdeu Era ele o goleirão Que saiu Para tentar afastar de qualquer jeito Tocou por cima E caprichosamente a bola bateu na rede Mas Por cima do gol E por cima do gol Não vale Eduardo O xerom por ali Soltou até o Bagatini Eduardo mesmo Recuou no Cauã Cauã com o Lidório Adeusso Está por ali Tenta conduzir o Grêmio Até o segundo gol Ele faz o lançamento E Kena está por ali Isaías está por ali Cortou Briga por ela novamente Leva as vantagens Um Bagatini Caiu de maduro E o Bonotto acabou tirando Também não é fácil O time do Ivo 10 Um pouco descansou ali Tem que ter meia hora Para descansar E aí acabou Voltando para o campo novamente E para enfrentar justamente o Grêmio Tira, tira, ajuda A palavra bem complicada Tentando corresponder a altura 26 Estamos nos encaminhando para a reta final do primeiro tempo deste segundo jogo O gol do Chiron O Grêmio vai vencendo a partida por 1 a 0 Do primeiro jogo Volto a lembrar O time teve o 10 mais cedo 9 e meia da manhã Acabou empatando 0 a 0 com Os donos aqui Da DCT Os donos da competição O futebol convida Gustavinho está jogando do lado Do outro lado com o Ikena O Luizinho tomou a carteira dele Está na marcação Ikena Que faz o passe no Chiron Movimentou por baixo Bola para o Guga Impedimento Estava na banheira o Guga No passe ali Na assistência dada pelo Chiron Mas Ikena demorou um pouquinho Ali com a bola no pé Acabou Facilitando o corte Do Luizinho Ele que foi o autor da jogada Que resultou no primeiro gol O gol do Chiron É o primeiro tempo 27 Eric lança Passou a bola ali Por baixo dos pés do Bonotto Tenta brigar por ela Vindo alemão Bonotto briga Leva vantagem Sobre o Bagatini Que recua até o Cauã Por baixo Bom ali Tentativa do Bonotto Mais uma vez Ela está fora do campo Tiro de meta Grêmio Ainda tem um jogo Que falta Para fechar a competição Entre Grêmio E a equipe do Futebol Convida E o Grêmio está trocando Bola lá atrás Com o zagueirão Lidório Aí Banhara No meio pediu Recebeu Eduardo Pelota ele lança Mais uma vez Buscando o Luizinho E Kena Chegou bem para cortar Sobra de bola É do Ivo 10 Aí Natan Samit Uma última estocadinha Quem sabe Ainda neste primeiro tempo Bola tocada no Pedrinho Que cruza Vire alemão A bola passa por ele Foi cortada Voltou Bola Para fora Chegou bem nela Natan Samit Ali Não teve medo De ser feliz Por pouco Muito pouco mesmo Ele não Deixa tudo igual Aqui em minha mão Segue o a zero Para o Tricolor Vai terminar 29 minutos e 30 Adeus Só sai para o jogo Acho que Não teremos acréscimos Porque a bola Pouco parou Bom só Teve a questão da bola Também que saiu lá Pelo mato Ali ficou um minuto Mais ou menos parado O jogo Lançamento longo O Grêmio tenta chegar O Grêmio tenta chegar ali Com o Arthur Viana Está o Isaías ali Para dar o combate Arthur Viana Leva a bola Ninguém chega Ele faz o passe Acabou 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 na verdade Tentando uma meia lua Ali no Martins Mas É exatamente o que ele deu O minuto já cresce Porque foi o que eu acreditava Mais ou menos Porque a bola ficou fora do campo Exatamente um minuto Mais ou menos E aí ele compensa o tempo agora Então iremos até os 31 Até o com a bola Pelo alto ele lança Não deu para o Martins 30 minutos e 50 O árbitro olha para o cronômetro Está perto do fim o primeiro tempo Neste segundo jogo Do Ivo 10 Que até o momento Vai ficando com um ponto Aí na competição Bagatini lança Tentou acionar o Arthur Viana A bola passa por ele E aponta 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 O centro do campo Pela última vez Neste primeiro tempo O senhor Fábio Estrebe Estrebe Fim da primeira etapa Com o gol do Xerón Uns 20 minutos O Grêmio vai vencendo O Ivo 10 Brasil Por 1 a 0 A gente faz uma rápida pausa Vai para os vestiares Vai tomar aquela água E na sequência então O segundo tempo Vamos em busca do empate Siga ligado conosco então Aqui no canal E 10 TV Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto